Fala Tropinha, tô aqui numa live, minha primeira live, tropa, então tô aqui na buia e no YouTube, então vamos lá, tropa, vou dar aquela jogada top zero no treinamento aqui pra dar aquela treinada, minha voz tá meio rouca, mas nem preocupa não, viu, tropa, é assim mesmo. Tchau.